E um adolescente foi apreendido com um carro tomado de assalto naquela mesma região. Este veículo foi recuperado por policiais militares aqui da 4ª Companhia Independente. Olha só, vamos conversar com o soldado Moisés. Moisés, um menor apreendido, teve outras pessoas envolvidas aí neste crime que acabaram fugindo. Mas o carro recuperado, o menor apreendido, Moisés? Positivo. A equipe em patrulhamento aí, próximo a Friends ali, se debateu com esse veículo ônibus. Que a estante atrás ali teria sido roubada. Então a gente conseguiu abordar o veículo. E segundo o menor ali, informou que tinha um abatedor na frente deles ali. Ou seja, eles estavam levando o carro para dar uma esfriada, aquele troço todo, né Moisés? Isso, segundo ele tem uma chaca que eles escondem os veículos aqui. E informou a equipe também que o carro que estava de abatedor ali é um carro furtado também, na data de hoje. E seria um Fiat Uno? Positivo. Esse carro foi localizado por vocês ou não? Vocês continuam no patrulhamento, né Moisés? As equipes aí já foram informadas, né? Estão em dirigência aí a fim de tentar localizar esse Uno aí. O Moisés, esse menor já tem passagem pela polícia? Alguma arma foi apreendida ou não? Não foi encontrada nenhuma arma, apesar de na hora do roubo do ônibus lá teve, teve a arma. Só que com ele não foi encontrado nada. Tá, e o adolescente apreendido em flagrante, hein?